eu tenho a ring light pra ver se é melhor do que essa lâmpada aqui, porque essa lâmpada aqui acho que tá ficando escuro nos meus vídeos. Aqui, eu que faço a marketing, tá? Cara, não dá, né? Tô da internet hoje. Eu também faço isso. Quando alguém me indica alguma coisa, eu vou logo no Instagram olhar. Se eu não gostar, nem adianta. Eu não vou. Esse já tá ruim na internet, tu imagina ao vivo. A gente consegue botar a sua parte boa. Você posta no TikTok também? Uhum. E o YouTube também tem um canal, tá? Se inscreva, por gentileza. Tem um pontinho aqui, ó, que deixaram. Cortou aqui um pouquinho, deixou um ponto. Vou tirar pra ficar bem certinho e sair toda a peça, tá? Tá. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Deseis horas até Gravataí Oram duas viagens para Enviabar os animais É engraçado, né, que os animais estão ficando sem ninguém. Cadê o dono desses bichinhos? Será que eles estão, tipo assim, não estão nem pra mim, vou deixar o bicho pra lá? Eu acho que sim, sabia, porque não é possível. É, mas eu não tinha coladinho, né, tadinhos. Eu também não tenho coladinho, não. Ah, eu ia buscar minha bichinha onde fosse, sem que fosse pra morrer de fome junto comigo, Deus me livre. Eu ia dividir o meu pouquinho com eles, porque eles dão a vida pela gente. Dão. Eu tô com dois filhotinhos lá em casa recenecidos. De que, gatinho ou cachorro? O de gatinho. Agora eu não tô recenecidos mais, porque já fez um mêsinho de vida. Ah, o mês já tá grande. Eu peguei elas lá no trabalho, a gata que tem uma paga e o rejeitou. Aí começou a assada, meu filho. Agora vai pegar duas gatinhas, levar pra casa. Começa assim, minha filha. Eu falei, mas deixa eu deixar as gatinhas muito de fome? Porque a mãe não amamentou elas. Tadinha, aí tu trouxe, deu leitinho. Aí comprei o leite que é próprio pra elas, sabe? Três gramas é 70 reais de leite. É isso. É. Elas mandam um por semana. Aí eu comprei pela internet, comei barato. Já tá, já tá... Aí agora... Já tá treinando. É. Minha mãe falou, tá treinando. Aí agora eu vou começar a introduzir a ração pra elas. Uhum. Aí fica mais fácil, né? É. A ração. É que tem que olhar de mão, se eu ver... Mas é mais barato. Ah, os bichinhos são tão inocentes, né? São, meu Deus. Eu comecei assim, porque assim que eu peguei elas, assim que a mãe pariu mesmo, sabe? Acho que foi uma semana depois que eu peguei elas. Ela não conseguia nem andar, não abrir o olho. Tadinho. É o teu primeiro bichinho que tu tem? Gatinho, sim. Mas cachorro tu já teve? Já, vários. Na verdade eu tive gato quando eu era criança, mas eu era muito pequena, então não me deu como é que era. A minha mãe fala, é que eu saia pegando os gatinhos da rua toda, tinha pra levar pra casa, a gás do cachorro. E tá. Agora tu cuida mesmo. É, agora tu cuida. Eu só queria preencher essa fichinha, né? Sim, claro. Vamos mandar uma nota fichal pra você? Uhum. Você quer um café? Eu aceito uma água. Esse aqui de cima também sou eu que preencho, né? Isso é, só no preenche, só esse aqui que é esse. Aqui, tá. Prontinho, viu? Que graça.